Aquela noite caía o sereno, começamos a ouvir uma discussão no apartamento ao lado. Polícia Militar Emergência. Pelo amor de Deus, que já tem ladrão no prédio, jogaram uma criança dela de cima, pelo amor de Deus. Jogaram o amor da sua vida pela janela. Quando eu realmente vi que ela não tinha sobrevivido, a única coisa que eu consegui falar no ouvido dela foi... Você pode ir, vai em paz, que eu vou cuidar de tudo o que aconteceu aqui. As mentiras, elas escapam. A polícia deve convocar o pai e a madraça de Isabela para um novo depoimento. E alguém cortou a tela. Alexandre, você é inocente? Eu sou inocente, eu sou inocente. As pessoas começaram a ver naquela vítima como se fosse um ente querido. Foi uma coisa espetacularizada. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá Algemar. A imprensa, a mídia, ela quer noticiar. É uma exploração? Não sei te dizer se é uma exploração. O que me chamou a atenção de imediato foram as manchas de sangue. Nesse espaço de tempo, são exatamente 15 minutos, tudo aconteceu. Eu não tenho dúvida que a história contada não aconteceu. Por que que este pai mente? Então, se eles vão acreditar em quem? O sistema judiciário não estava preparado para um caso com a dimensão como esse caso teve. A decisão foi na televisão e assim, parecia final de Copa do Mundo. E enquanto aquela multidão lá fora gritava, dentro da sala do plenário, era um silêncio absoluto de tristeza. E enquanto a multidão lá fora gritava, dentro da sala do plenário, era um silêncio absoluto de tristeza. Obrigado.